O examinador pede pra você parar o carro e você dar aquele salavanco. Haja pescoço, nem haja coluna. Além de demonstrar falta de habilidades, pode fazer você perder ponto na hora do exame. Quer acabar de vez com isso? Então se liga nesse vídeo que nós vamos te mostrar como parar no morro, no plano, em todas as situações. Em alta velocidade, baixa velocidade, enfim, não dá pra perder. Preparado aí? Então, vem com a gente! Fala galera bonito do canal Leg Trânsito! Salve, salve moçada! Dando uma volta aqui num condomínio, tem morro pra caramba, pra gente mostrar pra vocês aqui como é que faz essas paradas, no plano, na descida, na subida, sem dar o tal do arranco aí e arrebentando aí a coluna do instrutor, né, do examinador também, coitado. Até do carona, né? Quem estiver com você lá no dia a dia. É verdade. Aqui, Instagram, já tá seguindo a gente lá no Instagram, legtrânsito, arroba legtrânsito no Instagram. Não deixa de seguir, a gente tá postando dicas muito interessantes lá, tá bom? Bora lá então, o lance da parada é o seguinte. Tá no plano, é uma intensidade no freio. Na descida já é uma freada mais forte. Então quando pega uma descida, o aluno freia com aquela força toda e mantém o pé até o final da imobilização do carro. Aí é onde dá aquele arranco, quer ver? A Fabiana vai simular aqui pra gente, a gente vai quase chegando na esquina ali, Fabinho. Ó, tá indo, beleza. E faz uma parada. Pisou no freio, manteve o pé no freio. Qual que é a dica, Fabinho? Pisou no freio forte sim, porque a descida é forte. Mas na hora que o carro estiver quase parando, o que a gente tem que fazer? Aliviar um pouquinho o pé. Não, aliviar a dica. Vai botar uma primeira. Puxa um pouco. Deixa o carro descer. Solta o freio, deixa, 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 deixa. Vai, de uma vez, de uma vez. Agora freia. Freio, na hora que estiver quase parando, aliviou o pé do freio aí, ó. Filé demais. Parada suave, macia. Lembrando, descida exige mais força, porém tem que lembrar de na hora que o carro estiver quase imobilizando, dar uma folgadinha. E na subida, hein? Na subida que às vezes não carece nem de frear, né? A gente vai vir subindo esse morro pro nosso cinegrafista pegar ali. E agora subir no morro, hein? Fabiano vai entrar quentando aqui que é pra frear, ó. O lance é o seguinte, quando tá na subida, só aliviou o pé do acelerador, na hora que o carro estiver quase parando, pisou no freio. Pronto, pisa no freio praticamente pra ele não voltar. Não é nem tanto pra ele parar, né, Fabi? É, e a hora que tinha uma moto aqui no obstáculo, foi tudo calculadinho. Isso, foi no momento em cima aqui. Então, uma subida forte dessa, você vai frear pra quê? Só tira o pé do acelerador. O carro diminuiu ali, aí você pisa no freio. Na hora que ele imobilizar, você já tá com o pé firme no freio pra não deixar ele voltar, conforme foi mostrado ali pra você nos pedais. Beleza? Agora a gente vai mostrar como é que faz essa parada no plano. Vamos lá. Bom, aqui a gente vai simular uma parada no plano. A Fabiana colocou aí terceira marcha, 40 por hora, que é a velocidade que você vai enfrentar na hora do exame. Por ser um lugar plano, vai pisar médio no freio. Pisa lá, médio. Só no final da parada é que ela vai dar uma soltadinha no freio e apertar a embreagem. Olha, ó, soltou o freio, soltou, aí... Quando fala soltou, ele aliviou o pedal do freio. A parada é suave, tranquila. É praticamente imperceptível aos olhos, assim. É, olhando, de fato, fica difícil você saber a pressão, a força que foi aplicada. A gente mostrou na descida, mostrou na subida, que praticamente não freou, né? Só pro carro não voltar mesmo. E aqui no plano. Mas a dica é o seguinte, vai treinar isso? Tem que treinar mesmo a questão da força ali do pé no pedal. Sentir, perceber a sensibilidade do pedal. Qual que é a dica, Fabiana? Isso aqui não dá pra treinar com o carro desligado. Quando o carro está desligado, o hidrováculo perde a compressão. O hidrováculo é um dispositivo que tem aqui no sistema de freio, que tem compressão. Ele que faz força no freio pra você. Resumindo, o seu pedal vai lá embaixo, às vezes fica duro. É, quer ver? Vamos mostrar pro pessoal como é que funciona. Desliga o carro. Olha lá. Aí pisa no freio uma vez até o fundo. Olha lá. Ele foi. Então acerta a pressão. Agora solta o pé e pisa de novo. Já não foi mais. Desceu, né? É. Vai mais uma vez. Agora já nem desceu mais. Vai mais aí. Pronto, o pedal já está duro. Já perdeu a compressão todinha do hidrováculo. Agora quer ver? Com o carro desengrenado de ponto morto. Eu vou ligar o carro pisando no freio. Liga aí. Já dá pra perceber lá. Acho que dá pra até ver o movimento. Dá, vai dar. Vamos ver. Olha lá. O pedal afundou. Ele pegou a compressão no hidrováculo. O pedal ficou bem mais macio, não é? Ficou. Tem uma coisa que acontece com o aluno na hora do exame. Ele vai fazer o controle de embreagem na ladeira acima. Aí o carro morre. Ele pisa no freio da embreagem. Cadê o freio? No que o carro desligou, se ele ficar com o pé quietinho no freio, o carro está freado. Mas se ele mexeu com o freio, perde a compressão. E o carro começa a voltar. O carro volta. Por quê? Porque está desligado, o hidrováculo não gera compressão. Beleza? Então, quer treinar? Carro ligado. Pode ter. Freio de mão puxado. Freio de mão bem puxado, tá? Pra ficar firme. Que vai tirar o pé do freio, Fabi. O carro está desengrenado, no plano. Não tem nada na frente. Nada atrás. Exatamente. Aí o carro ligado, o motor funcionando, com pressão no hidrováculo, você pode ir treinando lá o freio. Você vai apertando. Com toda a força que você quiser. Aí aqui já chegou. Agora está no limite. Já está no finalzão, assim, travado, travado. Solta ele todo e pisa de novo, rápido, com toda a força. Rápido? Solta, é rápido. Vai fazendo isso. Treinamento rápido. Prus, pum. Só pra você sentir ali o que é a força máxima. Isso é uma descida muito forte, carro pesado. Agora simula aí uma freada no lugar plano. É, uma... Você tem espaço. Não aconteceu nenhuma intercorrência. Você tem espaço. Planejou essa parada. Então você vai assim, ó. A freada mais leve. Pisa e como é que faz? Levia um pouquinho. Pisa, folga o pé. Faz assim que aí você não vai dar arranca no pescoço do examinador e a coisa vai ficar suave, bonita. Então aqui agora a gente vai fazer uma simulação de várias paradas. Parou, Fabi? Segundinha mesmo. Ah, deu seta, olhou o trânsito. Peguei o mato. Freou, embreagem, no finalzinho da parada, deu uma folgadinha no freio. Beleza. É uma descida? Tranquilo. Pra sair, Fabi, vai lá. Ó, olhou o trânsito, deu seta, soltou o freio, soltou a embreagem. Foi em segundo. Isso. Tirou o pé todo da embreagem, parou de novo. Freio, seta, freou, embreagem, folga o freio. Isso, finalzinho da parada, folga o freio pra não dar o arranco. Ó, lá, saiu de novo. Seta, primeiro, olhou. Vai lá, o humor é grande, tá vendo? Tá feina pra caramba. Então é isso que é interessante fazer. Pega com o seu instrutor. De novo, Fabi. Seta, olhou, freio, embreagem, no finalzinho da parada, folga o pé do freio. Isso. Mas é finalzinho mesmo que você alivia o pé pra gente. É, no finalzinho. Vai lá, mais uma. Olhou, dá pra fazer umas quatro, cinco, seis no abecido dessa aqui. Segundinha. De novo, ó, parou. Seta pra direita, olhou, freou. Fizou a embreagem, folga o freio. Isso. Vai dar um arranquinho de leve aqui ainda, mas esse aqui não chega... Quer menos? É, contar. Vamos ver se eu consigo fazer esse arranco. Gente, eu tô no morro assim, né? Mas eu vou fazer sem arranca nenhum. Explorar. Tem que aprimorar isso aí. Vamos lá, então, né? Ó, saiu, botou a segunda. Vou parar depois do cruzamento aqui, ó. Depois do cruzamentinho, você vai fazer uma parada. Suar. Sem balançar o pescoço. É porque eu tava deixando pra usar o freio em cima. Olhou, no finalzinho, folga o freio. O que que é? Tá vendo? Copinho d'água no painel, não balançou, não tá nem agora. É isso aí. Aprovado? Pega o morrão e vai treinando. Beleza? Quer ver mais vídeos de direção? Clique aqui na descrição e veja a playlist que nós preparamos especialmente pra você. Se você tá no celular, pode ter dificuldade de encontrar. Então, aqui está. Como é que você vai encontrar o link na descrição? Se tiver no computador, aqui está a forma de você encontrar também esse link. Não deixe de assistir. Tem muitos vídeos legais aí. Mais de 100 vídeos de direção. E se gostou, ó, já sabe. Deixe o like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal. Um abraço, até a próxima. Não deixe de marcar um amigo, hein? Beijo, fui!